Uma doença grave e pouco conhecida pela população em geral, o câncer de cabeça e pescoço tem em Santa Catarina a maior incidência do país. No estado, são registrados 372 casos para cada 100 mil homens e 247 para cada 100 mil mulheres. Com o objetivo de informar a população sobre os cuidados de prevenção a esse tipo de câncer está sendo realizada em todo o país e também em Santa Catarina a campanha Júlio Verde. A ação também está relacionada ao Dia Mundial de Prevenção do Câncer de Cabeça e Pescoço celebrado em 27 de julho. É importante que a sociedade fique bem ciente, participe ativamente de ações, de esclarecimento sobre esse tema e inclusive nós da Assembleia Legislativa na Comissão de Saúde fizemos uma reunião, um debate especial trazendo representantes das entidades que representam esses pacientes para nos posicionar melhor sobre o tema e inclusive reforçar essa ideia da criação do Fundo Estadual de Combate ao Câncer, que é o projeto que protocolamos e que se encontra tramitando na Assembleia Legislativa e que nós esperamos que possa ter o apoio do conjunto da Assembleia Legislativa para tornar isso uma realidade. O projeto de lei complementar de autoria do deputado Neu de Sareta cria um fundo estadual com o objetivo de garantir recursos para ações de prevenção e combate a todos os tipos de câncer. Conforme a proposta, deverá ser destinada ao fundo 5% do ICMS incidente sobre produtos derivados do tabaco e bebidas alcoólicas e 3% do ICMS incidente sobre agrotóxicos e defensivos agrícolas. O fundo também poderá receber dotações orçamentárias próprias do Estado e doações e contribuições de pessoas físicas e jurídicas. Reservar uma parte desses recursos através desse Fundo Estadual de Combate ao Câncer para nós termos uma estrutura melhor em Santa Catarina para atender esses pacientes. Eu tenho a certeza que com esse fundo nós teremos uma estrutura melhor para fazer frente às grandes demandas que necessitam os pacientes acometidos pelo câncer. Mais pra fé, sim. Amém. Obrigado.